2018 está chegando e repleto de feriados prolongados. Só que essa notícia aparentemente boa tem um preço. Veja na reportagem de Tatiana Nascimento. Dias de descanso não vão faltar em 2018. Teremos 14 feriados nacionais, incluindo aí pontos facultativos. E 10 feriados poderão ser prolongados. Só junho, julho e agosto não terão essa folga extra. Então, se fizer as contas, tirando aqueles feriados que vão cair em sábados e domingos, serão 16 dias para ficar à toa. Eu acho muito gostoso. É bom para dar uma relaxada, porque só trabalhar não se vive. Eu prefiro que os dias sejam trabalhados. A cidade ganha muito mais. A economia da gente para nesse período. Bom para uns e ruim para outros, entendeu? Num momento em que o país precisa retomar o emprego e aumentar a produtividade, os economistas são unânimes. Feriado demais atrapalha. Vem como sinônimo de prejuízo. Pelos cálculos da Confederação Nacional do Comércio, por cada feriado de 2017, o varejo no país deixou de lucrar R$ 1,5 bilhão. Perda mensal de 9%. Isso contando apenas um feriado. Para o ano que vem todo, a previsão de perda no comércio é de cerca de R$ 22 bilhões. Uma receita importante não só para o comércio, para as atividades produtivas, mas impostos para o governo que vão deixar de ser pagos. E ainda nem falamos da indústria. As perdas de 2017 podem passar de R$ 66 bilhões, o equivalente a 4,4% do PIB industrial brasileiro. Tirando setores específicos como o turismo, que é uma movimentação, o fluxo de pessoas aumenta, para as atividades produtivas de um modo geral, o feriado não é um bom negócio.